Olá galerinha, espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal, se você não é inscrito já se inscreva, deixa o seu like aqui, seu comentário e também compartilha o vídeo E teremos disputa de audiência, Halil e Sila Turculo, eles estão trabalhando em séries diferentes, porém as duas séries elas serão transmitidas no mesmo horário A série que é Sila Turculo, Casar Tips e Betis será transmitida todas as sextas-feiras às 14 horas horário de Brasília aqui no Brasil Porém, é manete, ela também é transmitida os novos episódios, porém de segunda a sexta-feira às 14 horas também no horário de Brasília aqui no Brasil Tanto o Halil como a Sila, eles vêm intensificando nas suas redes sociais postagens para deixar o público ligadinhos na sua série A Sila com a série que vai iniciar agora em breve e o Halil com a Emanete E o Halil ele não é muito de rede social e ultimamente ele vem intensificando as suas postagens no set de gravação de Emanete Emanete Você vai assistir qual? As 14 horas? Quiser Tips e Betis ou Emanete? Deixe aqui o seu comentário e o seu like também aqui no vídeo Tchau 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 Tchau